Bom dia, povo! Olha que dia mais lindo! Eu não podia deixar de passar aqui sem mostrar pra vocês essas visões lindas. Agora é de mais gravações. Cada lugar que eu passo aqui no trajeto da 101, eu me encanto. E aí eu quero mostrar tudo pra esse povo. Aqui do lado, gente, é só água. Lindo! Olha só! Vou ver se eu consigo pegar alguma parte pra mostrar pra vocês o tanto de água. Olha lá! Olha que lindo! Você tá doido! Bem-vindo à Palhoça. Olha que lindo lá, gente! Ah, como eu quero! Tem bastante praias maravilhosas aqui. Olha as casas. Olha lá! Que coisa mais linda! Ah, mas essa câmera fica me enchendo o saco e não deixa eu mostrar pra vocês as coisas. Daqui a pouco eu arranco ela aqui do painel. Ela vai parar de me torrar a paciência, né? Quem não é inscrito, se inscreva, vem fazer parte do canal. Acione o sininho. Colocando a opção todas pra poder vivenciar um pouco da estrada comigo. Hum, tu me fez infeliz Deixando em meu peito uma cicatriz Vou te ver passando no mundo com um novo amor Não sei como pude suportar a dor O lugar é lindo, gente! Aqui é sentido praia de fora Pra quem conhece aí sabe que eu tô passando por cá Você olha pra lá, ó Você vê o marzão lá, ó Acho que eu vou parar pra dar uns mergulhos Meu Deus! Trinta quilômetros para Florianópolis Estamos já já em Floripa Não sei como pude suportar a dor E eu sei que um homem não deve chorar Por uma mulher lhe abandonar Ou te ver passando por um novo amor Não sei como pude suportar a dor Fazio Não sei como pude suportar a dor Mas eu vou não sei como pude suportar a dor Ou a dor Mas eu vou te ver passando por uns novos Vamos lá. Viação Santo Anjo. Estão vendo aqui, gente? É todo o meu trajeto. Eu vou acompanhando por esse aplicativo aqui. Aqui, olha. Todo o trajeto do motorista. Praia do Pontal. Estamos perto da Praia do Pontal. Praia do Pontal. O colega vem embaçando o tempo todo Quando a gente vai para atravessar Para passar ele, ele acelera Difícil ainda Difícil Difícil ainda Wasa Difícil ainda Difícil ainda Olha mas Uma caminhada, passear no parque, né? Só que vai esquentar, viu, gente? Aí dá bom, dá praia. Pra quem mora aqui, vai ser maravilhoso o dia hoje. Ponto de parada de descanso a 1 quilômetro. Curitiba, 310 km. Vamos acelerar. Curitiba, 310 km. Eles mostram quantas vagas tem pra cada tipo de veículo. Olha que legal, gente. Bem interessante, né? Vocês veem que pro lado de cá tem uma estrutura pra carro grande. Tem lugar pra descanso, tem sanitários. Tem estrutura. O pessoal pensa no motorista do carro grande. E não é todo lugar que a gente vê isso, né? Essa preocupação conosco. Eu sei como pude suportar a dor. Não sei se uma deve chorar por uma mulher e abandonar ao te ver de braços com outro amor. Não sei se uma deve chorar por uma mulher e abandonar ao te ver de braços com outro amor. Não sei como pude suportar a dor. BR-282, pra quem vai para a Lages. É só pegar aqui à direita, hein? Lembrando que eu tô na 101. Quilômetro 218. Quilômetro 218. Quilômetro 218. Complicado o polvo A van A van Ela cresceu muito E espalhou Em muitos lugares do Brasil Também tem coisas maravilhosas Com preços acessíveis Eu posso falar particularmente Porque eu fui na van E Foi bom Aqui gente Seria para o colega jogar lá para a direita Mas quem falou que ele joga Não, ele prefere acelerar Para não deixar a gente entrar Olha isso Prefere acelerar Do que deixar a gente passar Não jogou para a direita Para que eu passasse no radar Para ele poder Me prejudicar Esses são os motoristas de caminhão Olha só Pois é Não anda E não deixa a gente andar Olha só Difícil, né? E aí Vamos lá. Gente, minha mão tá aqui por causa do sol, tá? O sol tá matando o mundo ali. Muito forte. E aqui vamos começar o trânsito. E aqui vamos começar o trânsito. Ainda mais carro grande, viu, gente? Não se anda com o pisca-alerta ligado nas rodovias. Porque se você precisa sinalizar com o pisca-alerta ligado, o que você vai conseguir sinalizar? Você sujeita a multa, pisca-alerta ligado. Mas como eu percebi que eles são os motoristas da rodada, então dá pra entender o porquê que o pisca-alerta tá ligado. Cruzando o limite de São José a Palhoça. E aí 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 E agora começa-se o trânsito aqui, né, gente? Aquele trânsito básico, onde requer paciência. E aí E aí E aí E aí E aí Bebeza, eu vou encerrar esse vídeo porque eu tô sem visibilidade devido ao sol. O sol tá batendo muito forte no meu rosto e eu vou precisar utilizar o óculos. E aí E aí Acaba meio que atrapalhando, tá? A câmera fica bem aqui, ó E aí Atrapalha o óculos. Por esse motivo eu preciso encerrar o vídeo, tá? Mas obrigada mesmo pela companhia de vocês. Claro que a gente vai ter mais vídeos pela frente. Mas é que agora o sol tá muito forte, tá bom? Obrigada, que o Papai do Céu abençoe cada um de nós. Retornando para São Paulo, é o destino. Tchau, tchau.